Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Passou nem parou, mas olha só pra mim Se voltar vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar É só, mas você não vem Vem, deixa então, fala só de gozel Mas você vem A gente vai ver, tem que ser, nunca tem que ser Ela vem, sempre tem esse mar no olhar E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar Nem parei, nem dormi, só pensando em lidar Peço, mas você não vem Deixa então, fala só de gozel Mas você vem Deixa então, fala só de gozel Mas você vem E vai ver, tem que ser, nunca tem que ser E vai ver, tem que ser, nunca tem que ser E vai ver, tem que ser E vai ver, tem que ser, nunca tem que ser E vai ver, tem que ser E vai ver, tem que ser, nunca tem que ser E vai ver, tem que ser, nunca tem que ser E vai ver, tem que ser, nunca tem que ser E vai ver, tem que ser E vai ver, tem que ser, nunca tem que ser, nunca tem que ser E vai ver, tem que ser E vai ver, tem que ser E vai ver, tem que ser Uma coisa mais linda Ah, porque estou E ela soubesse E vai ver, tem que ser 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 E vai ter E vai ver, tem que ser E vai ver, tem que ser E vai ver, tem que ser E vai ver E vai ver, tem que ser 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 ARIGATO KONO INUCHE NI ARIGATO No TOUTA RING UNIVERSARY ARIGATO 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 TOUTA RING O animal é terminado Não tem nem ouvido Não posso ouvir A gente está no lado A gente está no lado Não há mais A gente está no lado Cany丸 é terminado Não posso nem ouvir Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí